Bom galera, estamos de volta aqui no canal Come de Novo e a gente está aqui para conferir uma versão de teste, uma versão antecipada do game chamado American Chief 80, que no caso é um simulador de ladrão dos anos 80. Eu já trouxe aqui no canal o American Chief Simulator, que é um simulador de ladrão também em primeira pessoa, esse daqui tem uma proposta meio diferente, ele tem uma pegada quase que de GTA, vocês já vão ver, vão poder conferir que eu já vou entrar no game aqui. Bom, esse jogo não foi lançado ainda, essa versão que eu estou jogando é uma versão de teste que está disponível na Steam, é só você ir lá na página do jogo, tem a versão de teste, aplica para poder estar jogando a mesma coisa que eu vou jogar aqui hoje, ok? Eu não sei o quão grande é essa versão de teste, se der para fazer mais de um vídeo a gente faz, mas vamos estar conferindo a partir de agora. Eu estava configurando o game aqui agora, vamos dar um novo jogo, nem entrei no jogo, nem testei nada, não sei de nada, a gente vai conferir a partir de agora. O que eu vi só pelos trailers da Steam e me chamou muito a atenção, é que esse game me parece, é uma mistura de Chief Simulator meio que com GTA, porque ele é em terceira pessoa, mundo aberto, é uma paradinha bacana. Vamos lá que tem cutscene pelo visto aqui, né? Ah, o jogo não tem dublagem em português, até porque é recém uma versão de teste, mas ele, aparentemente, ele tem legendas em português, pelo que eu pude ver. Sabe o que eu gosto de você? Você sabe como ficar em silêncio. Tente subir a varanda e desça por aquele corredor. O cofre estará no quarto dele, você sabe o que fazer. Tá, a gente já começa com uma missão aqui pra gente fazer, né? Meio que uma missão de introdução do jogo. Cara, tem um jogo, um Battle Royale, que tinha uma questão bem parecida com esse jogo, que é a questão gráfica, uma pegada que era anos 80, não lembro desse Battle Royale, até nem funciona mais. Não lembro. Tá, pera aí, a gente vai roubar a casa de um policial? Não, não. Pera aí, não tô entendendo. Não é a casa de um policial, né? Seria demais a gente roubar justamente a casa de um policial. Até agora tudo bem. Entre e siga o guarda. Pera aí, deixa eu ver os comandos. Não tenho como golpear, não tenho nada. Tenho como dar zoom. Vamos entrar aqui. Mantenho a descrição. Vamos agachado. Eu tenho que seguir o guarda. Como eu roubar alguma coisa daqui? Câmera. Você pode alterar a câmera a qualquer momento. Padrão V. Como assim? Ah, gente, pode jogar em primeira pessoa também. Ó, quem quiser jogar em primeira pessoa, tem a opção de estar jogando em primeira pessoa. Eu vou jogar em terceira pessoa pra ter uma diferença aí do Tiff Simulator, né? Que é um game nessa mesma pegada que eu já trouxe aqui. Pegue. Irmão, vou pegar tudo. O que der pra gente levar aqui, não tem essa, mano. Começa lá da última pra cima. Vai, cara. Ah, vai daí mesmo. Já era, não quero mais nada daqui. Demorou demais, já não quero mais nada. Mais 88 de XP. Olha, o policial veio pra cá, né? Tá aí agora. Eu tô roubando na cara do policial, velho. É melhor eu me esconder. Vou esperar ele passar. Esconda-se dentro. Vá para o quarto e procure o cofre. Deixa ele passar. Simulador de ladrão dos anos 80. O que os caras não inventam, né, mano? Não. Vai XP pra nós, velho. Eu vou roubar é tudo. Eu vou roubar é tudo. Ai, não dá. O inventário cheio. Nossa, mas tá escuro, hein? Tem uma lanterninha aí, não? Tá muito escuro aqui. Tem como ligar a luz desse quarto? Atrás do quadro. Um auto-retrato no quarto? Provavelmente é assim que entra no clima. E aí, como é que você sabe que eu tava aqui? Você deve ser novo aqui, porque como pode ver, isso aqui é a casa do prefeito. Aposto que o guia turístico não explicou isso pra você. Mas não se preocupe, vou arrumar um lugar no melhor hotel da cidade. Bem-vindo ao Shady Woods, rapaz. Como é que ele sabia que eu tava aqui, velho? Já tá o xerife, já tá todo mundo aqui, tem equipe da SWAT. Você pode alterar a câmera a qualquer momento. Tá. Apertando V. Tá. Fazer a parte disso eu ser preso, né? Porque era numa cutscene, não tem... Tá to orando. Pega por um policial de cidade pequena? Certamente você está feliz que não está aqui. Motel Sunrise. Quarto 2. Se você ainda... Tá, se você ainda pudesse enxergar e não entendi o que de preguiçoso. Pegue a chave. Tá, parece que alguém está tentando me ajudar aqui. Use a chave. Aquela mão ali está meio esquisita, né? É só sair? Posso pegar essa aqui para bater em alguém? Não? Tá. Interação. Ah, esgueirar-se. Câmera. Ah, esgueirar-se reduz o ruído e ajuda a evitar ser detectado. Tá. Mostrar a dica. Ah, interação. Tá, aqui eu tenho que pegar a mochila, é isso? Você pode alterar a câmera com a câmera. Tá, mano. Para de me dar essa dica. Eu já entendi que eu posso alterar a câmera. Eu já alterei. Já alterei. O jogo foi me dando 10 vezes essa mesma dica. Tá, eu tenho que ir até lá. Tem uma barra de estamina ali embaixo. Aqui é o depósito. É. Depósito. Peguei a minha mochila. E outra chave. O que é que deixou uma chave embaixo da mochila, né? Saiu pela porta dos fundos. Tá, eu tava vendo se não tinha mais nada pra eu roubar aqui. Calma aí. Onde é a porta dos fundos? Saída. Não, aqui é o banheiro. Quietinho. Ah, tá. Use a chave. Ela deixou a chave aqui. Provavelmente o cara que me ajudou já deixou aqui, né? Existe algum risco de eu ser visto aqui ainda? Posso roubar um carro? Pegue o ônibus. Me mandaram um bip. Eu consigo pular isso aqui? Não. Vá para o ponto de ônibus e viaje para o motel. Usei a chave. Aí. Ah, tem até historinha o jogo, hein? Tem até história, mano. Tem modo história no game. Olha que da hora. Olha, eu botei meu fove quase no talo, mano. Agora dá pra ver. Tá. Verifique. Onde é o motel aí? Viagem rápida. Eu tô aqui. Como é que eu faço pra tirar o zoom do mapa? Eu vou pra lá. É lá o motel? Deve ser lá, né? Só tem um ponto no mapa pra eu ir? Tá, isso aqui é uma missão bem introdutória. Pra te ensinar o básico do jogo, pelo que eu tô entendendo. De graça, tá, gente? Tá grátis? Isso aqui é só ir lá no Steam, como eu disse. Aplica pra teste. Play e teste. E joga. Testa aí. Vê o game. Vê o que você vai achar. Vê se tá rodando no PC direitinho. Faz todos os paranauê no padrão aí. Vá para a sala 2 do Sunlight Motel. Aqui. Tá. Tem um orelhão aqui que eu posso... Aqui é pra salvar o game, né? Ah, é aqui que eu salvo, ó. Salvar o jogo. Aqui é nos orelhões que salva. Vamos pra um quarto de motel. Motel nos Estados Unidos não é a mesma coisa que motel aqui, tá? Um hotel nos Estados Unidos é só um hotel barato. Geralmente hotéis de beira de estrada. Você ainda está no trabalho, mas você não será capaz de se esgueirar. Não. Você vai ter que se preparar melhor. Os policiais colocaram o seu carro no estacionamento. Pegue-o e vá para o bar 66. Fale com o Stacks. Ele vai te preparar... Ele vai te preparar nessa cidade. Tá. A gente vai lá pegar o nosso carro. Nosso carro foi apreendido. Pera aí. Ou não. Caraca, olha o nosso estilo. Bem anos 80 mesmo, né? Bem roupinha. Moletão colegial. Cara, tá muito bem... Ô, tá muito bonitinha a cidade, cara. Agora liberou o mundo aberto para nós, é isso? Cara, acho que eu vou tentar diminuir esse FOV, mano. Porque agora o FOV está incomodando até eu. Eu botei esse FOV muito no grau. Vamos ver com o FOV menor. Não, mas é que é assim mesmo. É estilo do game. Tá. Tem carro aí no meio da rua. Eu vou vir aqui agora. Aqui é o bagulho da polícia. Ai, eu vou pular. Pô, interessante. Tá. Interaja. Ai, eu abri o portão. Esse é o meu carro. Ô, na moral, gente. Vou fazer aquele printão aqui. Vocês estão ligados, né? Não. O jogo tá bonitão. Cara, tá bem bacana, hein? Falar pra vocês que tá muito bacana. Eu tô curtindo. Eu vou fazer outro printão aqui, ó. O problema é essa quantidade de... De coisa na tela atrapalhando o meu print, né? Aí. Que isso? Estilão GTA agora? Ô, falei aí, ó. Mandei uma... Ô, da hora o carrinho, hein? Ô. Por que eu tenho que ir mesmo? Agora apareceu as coisas no mapa, ó. Meia, meia. Peraí. Isso aqui é o bar? Como é que eu faço pra... Ah, não. Já tá aqui. Novo na cidade. Tá lá. Ah, aparece... Ah, aparece no minimapa. Cara, tá... Tá interessante o jogo, cara. Não é por nada não, mas eu já achei... Já na minha opinião. Eu posso dar a minha opinião porque eu já joguei o Chief Simulator 1 e o 2. A pegada aqui é mais interessante que a do Chief Simulator. Mais interessante. Um bar de motoqueiros, pelo que eu tô vendo aqui. Bem... Rota meia meia mesmo. Padrão, rota meia meia. Como é que eu saio do carro? Ah, aqui vai ter um print. Aqui você tá ligado que vai ter um print. Ahá, mas é claro que vai ter, né? Outro print, inclusive. Aí, cheguei no barzinho. Aquilo ali é um xerife? Você é o Jack. Eu vejo isso nos seus olhos. Você tem uma cara como se estivesse procurando por stacks. Sim. Eu sei quem te enviou. Então o negócio é esse. Eu preciso de um ladrão. Alguém melhor que não pareça um vagabundo toda vez que ele tenta se esgueirar por trás. Escute. Eu já arrumei um trabalho pra você. Algum bosta naquele acampamento roubou minha moto. É um chopper. Vai, pegue e volte para mim. E não leve um tiro. Porque eu não quero nenhum buraco de bala na minha chopper. A gente vai buscar a moto do cara. Roubar a moto do cara, né? E é você, irmão. Converse. Kowalski, o que você quer? Preciso que a polícia se esqueça de mim. Eu preciso de algumas informações. Termine a conversa. Como assim? Preciso que... Ele é um xerife, por acaso? Porque tem um bagulho de xerife. Ou ele é alguém que trabalha, tipo, pra... Ele é tipo... Tá ligado quando você tá jogando GTA lá e você precisa... Tirar a polícia. E chama o Lester. Ele seria o Lester. Pelo que eu entendi. Tá, novo na cidade. A gente precisa ir lá. Vamos lá, então. Cara, muito interessante, hein? Tá promissor isso aqui, hein, cara? Ô, esse jogo se eles trabalhar bem... Tá interessante, tá... Peraí, peraí que eu tô indo pro lado errado. Limite 25 por hora. Tá bom. Vambora. Onde está minha moto? Vamos simbora. Ô, 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 ô. Tô na principal, irmão. Tô na principal aqui. Peraí, e o meu carro? Meu carro foda-se, é isso? Vou estacionar meu carro aqui. Depois eu venho pegar meu carro. Tá. Pelo que o estacionamento tá aqui. Ah, eu tenho que largar o carro aqui, eu acho. Tô viajando. Eu achei que lá é onde ia tá a moto. Quer dizer, não sei. Dormir. Dica. Dormir. Como assim, cara? Mark, Joey, durante... Eu queria ler. Mark, Joey, Bob durante o dia. Segura o botão direito do mouse. Joey, Bob. Tá lá. Dormir. Dormir pra mim que você passe o tempo. Você pode dormir em esconderijos ou carro. Eu posso dormir no carro. Se for em um estacionamento, planeje um assalto, levando em conta a rotina diária dos moradores. Ah, tem todo um esquema aqui. Ele pode me ver aqui. Ó, ele fica andando de um lado pro outro, né? Ampli. Lá pra ver. Onde está a minha moto? Tá aí agora. Ah. O quê? Espera até meia-noite. Durma no carro no estacionamento. Tá. Dormir no carro no estacionamento. Vamos lá. Não tava entendendo o que eu tinha que fazer, né? Mano, porque eu já tinha mirado no cara. Não, peraí. Não é assim. Aqui, durma. Achei. Bora. Tem que dormir até meia-noite, né? Como é que eu faço? Dormir até meia-noite. Isso. Dormir? Use um disfarce noturno. Troque de roupa no carro. Mude o equipamento. Roupa. Isso. Fechar. Caraca, meti a roupinha de ladrão aí, ó. Esgueire-se pela cerca de trás. Isso aqui. Caraca, mano. Isso aqui é simulador de RJ, velho. Cadê o cara? Já deve estar dormindo já, né? Eu acho que eu devo roubar alguma coisa enquanto estou aqui. Ih, rapaz. O que eu vou ter que roubar além disso? Ah, para, velho. Vamos roubar só a moto, cara. Vê que vai dar BO porque ele resolveu fazer o... Ó, dinheiros. Dinheiros que valem mais do que barras de ouro. Mentira, não vale mais, não. Opa. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Calma aí. Não. Dinheiro. Roubar um tênis. Tênis velho. Fita cassete. Eu não quero roubar fita cassete. Eu não sou um ladrão tão chinelo assim. Roubar comida? Eu não estou morrendo de fome, mano. Toma foto do cara. Não, eu não posso passar na luz. Vamos embora daqui. Você está cansado. Ah, eu preciso dar a volta. Calma, calma, calma. Eu estou com 10 dólares. 10 dólares. O cara está ali, velho. Agora que eu fui ver que o maluco está ali. Abaixa, irmão. Tu está louco. Não fique de pé, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Irmão. Irmão, te senta ali, pelo amor de Deus. Isso. Fica quietinho aí, na moral. Levanta daí, não. Não tem nada acontecendo aqui. Você está cansado. Eu sei, cara. Tem que ir mais devagar. Nossa, tua moto está toda demolida. Meu Deus. E agora? Eu não vou dirigir isso com... Melhor lhe dizer ao Stacks que a moto está aí aos pedaços. Nossa, mano. Não vim até aqui para nada. E como é que eu saio daqui agora? Aqui o portão. Meu Deus. Eu vou ter que voltar por lá? Está de brincadeira que eu vou ter que voltar por lá. Vou bem na manha. Volte para o carro e coloque roupas casuais. Bom, só continua. Só continua fazendo o teu quietinho aí que é nóis. Ah, não. Faz assim não, mano. Isso. Senta aí. Senta aí. Fica na tua aí que nós estamos safe. Cara, ou seja, eu vim até aqui praticamente para nada, né? Porque... Vai, pula, pula, pula. Vamos embora, vamos embora. Vou colocar minhas roupas casual. Aqui. Bota a roupa casual. Tá. Isso daqui foi o que eu roubei, né? Vou deixar no carro. Aí, GG. Vambora. Ah, velho. Não deu para fazer a missão, né, mano? Mas aí é... Na verdade, é para isso acontecer, né? Coupa, não é minha. Vamos voltar lá então e vamos dizer para o cara que não rolou o bagulho, mano. Porque... Cara, eu estou na principal, mano. Tu vai entrar na rua principal. Tu não pode fazer isso aí que você fez, não, irmão. Você tem que parar, tiozão. Você está louco? Opa, eu já ia passar reto aqui, já. Vai. Está sendo aqui mesmo. E aí? Irmão, é o seguinte. Tem uma notícia ruim para te dar. Ó, moto, irmão. Tudo bem? Tenho mais notícias. Meu, sua moto está em pedaços. Filho da... Bem, se não posso ter minha moto, eu quero justiça. Claro. Vai me rou... Vai me roube, seja lá o que for. Algo que cubra o valor do mercado da minha moto. Ou destrua algo enquanto ele estiver lá. Ah, beleza. Eu virei um, tipo, né? Você pode vender seu saque na loja de penhores. Onde é que é a loja de penhores? Ah, é aqui do lado. Ah, calma aí, então. Deixa eu pegar ali. Deixa eu pegar o que está no meu estoque do carro aqui. Abrir. Ah, achei que dava para pegar dali. Apertei o botão errado. Não é no E, é no X. No X, não. No F. Calma. Calma, gente. Calma, 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 calma. Ah, e agora? Isso. Para o inventário. Tá, foi. Fecha. Fecha esse troço aí, mano. Na moral. Vem cá, loja de penhores. Interação. Loja de penhores. Tá, sai. E, irmão? Ouvi dizer que você compra uns bagulho roubados aí. Você está comprando algo ou está apenas dando uma olhada? Cara, o que você tem para vender? Eu quero te vender aqui, ó. 15 conto, 9 conto. Você tem um martelo que é 30 conto. Eu tenho 34. Martelo, eu posso quebrar o portão. Quero. Vocês viram lá que tinha um martelo para quebrar o portão? Então, vai ser muito útil eu pegar esse martelo aí. Estou com o martelo do Thor na mochila agora, ó. Estamos de Mjolnir, rapaz. Oh. E que tal outro print aqui? Aí. Printão. Agora sim. Tá, agora. Roube peças de moto do container. Mas como é que eu vou levar... Cara, você está brincando que eu vou ter que levar as peças uma por uma? Porque as peças são grandes, né? Não vou conseguir botar todas no inventário do personagem. Cara, que joguinho maneiro, velho. É um joguinho maneiro. Vou falar para vocês que está maneirinho. Tá delicinha de jogar. Vou vir aqui. Bosta caranga aí. GG. Para o carro. Tá. Aí eu tenho que fazer a mão aquela, né? Eu preciso? Aí eu vou botar a roupa, né? Ah, o martelo tem vida útil. Então tem que cuidar porque ele estraga. Tá, agora eu posso... E se eu quebrar o portão? Vai ficar mais fácil. Eu posso, né? Mas vai dar barulho essa porra aqui. Tô batendo, mano. Mas não quebra. E aí? Sai, mano. Como é que sai? Como é que sai? Ah, eu vou ter que fazer a mesma mão, cara. Eu vou ter que esperar meia-noite. Tá, pera aí. Deixa eu ver se eu tenho que marcar o cara. Pô, não quebra. Essa porcaria aqui é golpe, mano. O bagulho não quebra, velho. Ah, tá de saca. Tá. Deixa ele ali. Vamos dormir. E agora? Pra que eu peguei esse martelo então se ele não quebra? Opa, opa, opa. Tem alguma coisa aqui no lixo. Aqui é só pra se esconder. Tá, vou ter que dormir, né? Não tenho o que fazer. Durma. Vamos dormir até meia-noite. Cara, mas a recém é... Aí. Dormi. Ele sai de lá, né? Tá ali não, tá mais lá. Ele deve tá aqui. Ele tá aí. Dá aquela descansada. Eu tenho que dar uma descansada por causa do... da minha estamina. Isso, agora vai. Mano, e aquele portão, cara? Precisa que aquele portão... Tem mais alguém ali. Dentro da casa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa me vê pela janela. Mano. Mas que porra é essa? Eu vou ter que passar assim aqui? Meu Jesus. Sai daí, irmão. Vai, mano. E senta lá, cara. Meu Deus, cara. Vai, 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 vai. Como é que eu vou pular ali? Não tem culpa. Coloque as peças da moto no porta-malas. Mas como, cara? Não tem como, cara. Como é que eu vou... Como é que eu vou passar as peças da moto aqui? A moto aqui. Jogue. Vai. Não. Legal que o cara não tá vendo eu fazer tudo isso aqui que eu tô fazendo e não tá vendo. Eu consigo pular? Não. Vai. Lá. Ai, consegui. Caraca, mano. Bora. Olha a merda que eu tô fazendo, cara. Perfeito. Ganhei lá, ó. É. Todo cagado com as peças da moto, mas tá indo. Aí. Vem cá. Coloca aí. Não, tem que jogar? É isso? Como é que eu coloco ali? Deixe. Aí. Foi. Fecha. Coloque as peças no porta-malas do carro e leve os para-stacks. Tá. Deixa eu trocar de roupa. Aí. Cara, e esse martelo que eu comprei, tiozão? Como é que funciona o negócio aí? Olha, irmão. Valeu, falou, tá? Quem rouba ladrão já sabe como é que é o ditado, né? Quem rouba ladrão tem que ir pra cadeia também, porque todo ladrão tem que ir pra cadeia, mano. Não tem cena aí de ladrão que rouba ladrão tem perdão. Não tem esse negócio aí, mano. Ladrão que rouba ladrão tem que ir junto com o ladrão pra cadeia também, pô. E essa daí, não. E aí, novinha? Tá no gra... Vamos pro nosso trabalho aqui. Vem cá. Costa o carro aí. Pega as peças. Essa peça que você queria? Ué, 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 ué. Um pedestre me viu. Tá, e aí que o pedestre me viu. Tô com as peças aqui, cara. Ele sabe lá que isso aqui é peça roubada? Como é que ele sabe que isso aqui é peça roubada? Ô, esse pedestre aí tá muito Sherlock Holmes, hein? Tá de saque, irmão? Como é que ele sabe que é peça roubada? Tá aí, tiozão. O bagulho tá na mão, tá entregue. Tudo bem? Eu tenho as suas coisas. Eu ouvi sobre o que você fez lá e eu gostei. Isso é bom, porque eu já tenho outro trabalho pra você. Veja bem. Estou preocupado que eles estejam imprimindo dinheiro por causa daqueles mísseis russos e coisas do tipo. Então, estou pensando que deveria investir em algumas... alguns vinis raros. Tá. O problema é que os melhores não estão no mercado. Dizem que os melhores estão em 701 Sedar Drive. Mas não destrua nada dessa vez. Tá. Eu tenho que roubar essa porra aí? É isso? 701. Aqui no trailer, né? Tá. Não, peraí. 701 tá aqui. Lá é 707. Tá viajando. É aqui pertinho. Cadê aquela X9 do caramba que eu vou tacar o meu carro por cima dela agora. Cadê? Ah, para. Vai ter medo. Estou ali no tapão no ouvido já. Ué, como é que ela não sabe que o bagulho é roubado, mano? Só estou trazendo umas peças de moto. E aí? Não pode agora andar com peça? É proibido andar com peça? Só porque eu queria chegar nela e perguntar se é essa a peça que você queria? Ah, peraí. Eu tenho que dobrar onde? É na próxima? Eu não sei nem onde é que eu vou ter que entrar. Ah, é uma casa pelo visto, né? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Não, o legal é que eu vou estacionar na... Ou não, mano. Eu vou ficar... Peraí, 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 peraí. Resta saber onde é que é a entrada dessa casa, né? Quer dizer, por onde é que eu vou entrar? Eu não vou ter que entrar pela frente da casa, né? Tá ligado que a gente tem que ficar na moquia, né? Quietinho aqui, ó. Aí. Fica aqui. Bota a nossa roupa, né? Bota a nossa roupinha. Já dá o grau. Já ficou naquele... Naquele clima já de quem vai meter a peça pra dentro. Vem cá. Vamos lá marcar o vagabundo. O vagabundo é nóis, então já vamos ficar de vagabundo. Tu não pode ter me visto aqui. Sai fora. Não seja mentiroso, cara. Não seja mentiroso. Pelo amor de Deus. Não minta pra mim. Vamos desligar a luz da casa. Tá lá ainda. Ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo ainda. Mano, como é que eu entro nessa... janela. Eu não tenho pé de cabra. Eu tenho pé de gente. Eu tenho que passar por trás desse lazarento. Quer ver? Nossa, mas ele sentou virado pra onde? Irmão, isso não é hora de descansar, não. Tá, calma. Vamos pegar o time. Ele fica sentado. Ele vai pra lá. Calma. Ele vai voltar e vai ficar sentado? Voltou, 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 voltou. Ô, 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 calma. Eu vou arriscar. Ele vai me ver. Ele vai chamar a polícia. Eu vou pra cadeia. Não tá me vendo. Eu morro pra caralho. Não tá me vendo. Eu preciso que ele sente ali. Alguém te viu com o desfa... Quem me viu? Que mentira! Alguém me viu com o desfa... De ladrão. Irmão, senta aí. Ele me viu. Não me viu, não. É burro. Mano, como é que eu entro nessa cara? Não tem como. Mano, como é que eu entro nessa merda? Eu não consigo arrombar essa porta aqui. Esse martelo não presta pra nada, né? Vamos falar bem real. Ai, que eu acho que eu tenho que acertar ali. Gente, eu acho que eu descobri depois de duas horas como é que funciona o martelo. Gente, descobri como é que funciona o martelo. Ai, meu Deus, o cara tá aqui. Não, cara. Não, pelo amor de Deus, não. Polícia não, polícia não, polícia não. Ah, não, não, não. Tem ninguém aqui, tem ninguém aqui. Agora eu descobri como é que funciona o martelo. Tem ninguém aqui, mano. Precisa de polícia não, precisa de polícia não. Precisa de isso aí não, precisa de isso aí não. Aconteceu nada, polícia. Aconteceu nada, aconteceu nada. Caiu ali, caiu o bagulho ali. Foi sem querer. Correu, correu. Atravessou a avenida lá, eu tô vendo. Passou no mercadinho. Caralho, desgraçado chamar a polícia, velho. Caralho, como assim? Desgraçado chamar a polícia? É óbvio que ele chamou a polícia, né, mano? Tá, mas eu já quebrei o bagulho da porta dele, mano. Peraí, peraí, que eu tô dentro da zona ali. Calma, deixa a polícia ir embora, gente. Quando a polícia for embora... Ah, agora eu vou pegar os pneus. Agora que eu me liguei, cara. Eu falei que o martelo não tava funcionando, mas é que eu achei que era automático ali. Era só ficar batendo. Mas não, tu tem que mirar certinho no bagulhinho ali. Entendeu? Agora deu, agora aprendi. Agora eu vou entrar na casa desse vagabundo aí. Como assim? Eu vou entrar na casa do vagabundo? O vagabundo aqui é eu, cara. Ah, vai ficar camperando dentro de casa agora, irmão? É sério isso? O cara vai ficar de camper dentro de casa agora, mano. Você é um brincante, né, ô cidadão? Sai de casa pra eu poder roubar ela. Ah, consertou a porta, mano. Que isso, tio? Meu Deus, chama a polícia. Não tem ninguém, cara. Não! Tem ninguém, tem ninguém. Parou, parou, parou. Parou, parou. Vazei, 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 vazei. Calma, irmão. Calma, 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 tio. Ô, 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 ô. Pra que isso? Pra que isso, cara? Não precisa disso aí, não. Foi sem querer, cara. Casa errada, nem a... Não, mano. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Vazei, veazei. Caramba, você que tá vendo? Irmão, parou, parou com essa porra aí. Parou, parou. Sai, tio. Sai, sai, sai. Sai, tiozão. Não, não vou parar, não. Sai, cara. Vou pular, tá seca. Ah, mano, a porta já tá aberta de novo, cara. Já tá fechada de novo, meu Deus. Não, 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 não. Acabou, acabou a polícia. Foi embora, foi embora. Eu vi, eu vi, ele fugiu. Ele foi embora já. Cara, não tem como não, mano. Será que eu vou ter que esperar até de noite de novo? Acho que não, mas aí de noite ele vai estar dentro da casa. Como é que eu vou quebrar o bagulho? Aí, se tá sendo carro aqui, vamos ver. Tem como eu dormir aqui agora? Ah, sacanagem, véi. Pô, tá muito interessante o jogo. Apesar de tudo, tá muito interessante. Ó, tipo, vou botar pra ficar de noite. Tá, botei pra ficar de noite. Quer ver que de noite ele vai estar... Esse lazarento vai estar camperando lá? Só cuida. Vou pegar o meu carro. Ele não vai estar fora da casa dele de noite. Não tem por que ele estar fora da casa. Ó, ele tá dentro da casa. Não, ele tá fora da casa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Será que eu consigo? Ele não tá dentro da casa agora. É, mas de qualquer forma... Ó, ó. Já resetou o bagulhinho lá. Meu Deus, eu não acredito que deu certo isso. Eu não acredito que isso deu certo. Um. Fica aí, cara. Cadê o outro vinil? Cadê o vinil? Pega isso aí que eu já vou vender também, que eu nem sabia. Aqui tem outro. Dois. São quatro, né? Aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Três. Quatro. Quietinho, quietinho, quietinho. Não acredito, não acredito, não acredito. Valeu, falou. Caraca, mano. Era tão simples. Eu falei que tava bugado. Não era pra ele estar aqui. Com ele ali não ia dar pra roubar. Nossa. Deu certo, deu certo. O segredo era que tinha que sair e se afastar da casa pra ele voltar lá pra rua. Se ele ficar dentro de casa, é impossível tu roubar ali, mano. Não tem como roubar com ele em casa. Agora é pra onde que eu tenho que ir mesmo. Não é aqui não? Aqui é o motel. Aqui na frente, passando o posto. Eu já tô decorando a cidade já. Viu, ó. Passando o posto à esquerda. Passou o posto. Aí, ó. Aí. Estão andando com o porta-mala aberto. Eu sou desses, mano. Quero nem saber. Oh, tem que trocar de roupa, cara. É que se andar com essa roupa aqui de dia, ou se alguém me ver com essa roupa, eles desconfiam. Porque é vestimenta de ladrão no caso, assim. É que se andar com essa roupa aqui de dia, ou se alguém me ver com essa roupa aqui de dia, ou se alguém me ver com essa roupa aqui de dia. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E, irmão. Seguinte, tá aqui os teus bagulhos, tudo bem? O que foi aquilo? Joel. Joel, ali sabe arrasar, mas sou eu que vou fazer dele uma estrela. Eu sou o empresário dele. E, como empresário dele, tenho uma tarefa pra você. Ah, meu Deus. Vá até a loja de música e pegue uma guitarra nova pra ele... Pra ele quebrar de novo, deve ser uma Les Paul Smith, turquesa. Não estrague o plano, ele é muito sensível. Tá, bom. Gente, pra esse primeiro vídeo tá bom, tá? Deu pra gente ver, mais ou menos, como é que funciona o jogo. É um Chief Simulator em terceira pessoa, misturado com GTA, porque tem mundo aberto pra gente poder sair em outros lugares. É interessante isso daqui. Cara, é um mundo aberto, mas limitado, né? Não é um mundo aberto gigante, né? Tu não pode ir pra outras áreas além dessas aqui, ó. Mas, é só a versão de teste. A versão final do jogo, provavelmente, deve ser maior. Ok? O que vocês acharam? Comenta aqui o que você achou do jogo. Deixa o like no vídeo, não esquece. Se inscreve se for novo. E, é claro, baixa o jogo lá pra poder testar e ver aí, tirar suas próprias conclusões, ok? Vocês querem mais vídeos? Querem que eu continue esse teste? Deixa o like. E é nóis. Valeu. E aí 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 E aí